Música Vai começar mais um capítulo da novela pra macho como sempre aí Nós clandestina e sai de lá direitamente da terra da rainha, nós aqui a Southend Direção Baltic, sabe aquele lugarzinho lá famoso, lá onde tinha poeira, lá onde tinha, onde a carreta, a chapa da carreta bateu no meio da fuça Pois é, nós vamos carregar lá E como hoje tá, veio uma chuva daquelas, sabe aquelas violentamente foda Agora parou um pouquinho, mas veio daquela maneira né Pra lavar a mesma alma Se vamos filmar, que eu quero ver que barrela vai tá aquele lugar lá né Que quando tem sol, tá né Tá Vira aquele poeirão Poeirão doido E com essa chuvinha boa Eu quero ver até onde vai chegar a lama nos meus pés né Aqui finalmente, finalmente acabaram aí as obras Se não aqui tinha sempre congestionamento né Agora acabaram aí Báltica Eu gosto de ir lá na... Aí, olha lá Olha só onde parou lá o limpador de para-brisa Ô produção, pode ser produção Ô produção Limpador de para-brisa, você tá parando a metade de para-brisa produção E o vovo acabou adiçando a oficina, produção O vovo é cheio das ideias né Essa agora eu não entendi não Ah, ele tá com o volante meio torto né, pra um lado Eles trocaram o airbag Ah, talvez foi porque eles mexeram aqui alguma coisa aqui dentro Que tá dando mal contato aí Porque o volante ele não tá vindo mais pra cá né Do jeito que eu gosto de dirigir com ele igual o carro assim né Todo pra cá Não tá vindo mais Alguma coisa aqui ou no ar que passa, não sei Eu sei que ele não vem né E a direção tá meia torta né Só que o fato da direção não é aqui dentro Mas eu acho que é lá embaixo Sei lá Só sei que tá torto E só sei que não vem mais E agora o limpador de para-brisa deu uma paradinha Bem na metade aí Mais Vamos passar pra faixa de lá Um aviso aí aos Qual é a palavra certa Não pretendente Pretenciosos Vamos falar assim Pretenciosos Que são aqueles Digamos o pessoalzinho que acha que é patrão de alguma coisa Que manda em alguma coisa Do canal né Queria só lembrar pra vocês Pretenciosos Que o vídeo é de graça Talvez não caiu a ficha ainda em algumas pessoas Mas o vídeo é de graça Então como o vídeo é de graça E você está assistindo de graça Você não tem que pretender nada Você só pretende alguma coisa Só exige alguma coisa Quando você está pagando por aquilo Aí eu te dou total razão Que você pode pretender Você pode exigir daquela coisa Caso contrário Como é de graça Você assiste se você quiser Você dá like ou dá dislike Se você quiser E da mesma maneira Que você não pode pretender nada Por que eu estou falando isso Tem gente Tem vários Né Não Tem vários Que deixa Certos comentários Ou manda certas mensagens Como se fosse o meu patrão Tipo O cara manda mensagem Você tem Né Que fazer assim Né Você deve Fazer assim Né E quando Aí o cara Pô mano Eu te mandei uma mensagem Pra você mudar essa porra Aí E você está fazendo A mesma coisa Tipo assim Meu brother Vocês aí assim Que tem essa Essa mentalidade Só lembrando Que é de graça Né Você não está pagando Você não está me pagando Né Não chegou dinheiro nenhum Aqui na minha conta Da parte sua Pra você exigir Dessa maneira Então dá aquela Toma aquele chazinho De semancol Né Troca de faixa Aqui E para com isso Porque é feio Pra caralho As vezes Eu fico lendo Assim Eu dou muita risada Como é que a pessoa Tem a cara de pau E a capacidade De chegar a esse nível Você deve Você tem Você isso Você aquilo Então já que você Quer ser exigente Começa a pagar Né Você paga Manda o dinheiro pra cá Você paga Pelaquilo que você Está assistindo Aí sim Aí eu te dou Autoridade Pra você exigir Porque aí você Está me pagando Aí sim Eu estou fazendo Uma prestação de serviço Por aquilo que você Está me dando Mas caso contrário Tem ambulância Chegando Ela vai passar lá Do outro lado De lá Caso contrário Caso contrário Foda-se Por que Posso te garantir Está passando vergonha Está passando muita vergonha Tem outras pessoas Que acham que Os vídeos No caminhão Os vídeos De quem faz vídeo Em moto Quem faz vídeo É um estúdio Cinematográfico Né Por que Tipo Ah a posição ali Não ficou boa Por que isso Ah mas a posição aqui Não ficou Nada quanto a críticas Construtivas Obviamente Não estou criticando Quem as vezes Dá uma ideia Que dá uma dica Eu estou criticando Aqueles que exigem Deixar bem claro Porque se não Pessoas boas Vão achar Ah o cara está Né Está esculhambando Aqui porque eu pedi Para mudar a posição Da câmera Não negativo Porque tem pessoas Que exigem E tem pessoas Que dão as dicas Que Olha o clandestino Seria legal Se você fizer assim Olha o clandestino Seria legal É completamente diferente De um que chega Eu já te falei Que você deve fazer assim Né Tem a Tem a Né Uma grande diferença Mas tem muitos Aqueles exigentes Né Os pretenciosos Que acham Que é um estúdio Cinematográfico Né O cara O cara Não sei se ele Né O treino Está andando Sobre rodas Na estrada Né Tem vibração Para todo lado Por mais Às vezes Por mais Que a gente Tente Eu não falo Não só por mim Mas falo Por todos os outros Não só por mim Mas estou falando Por todos os outros Que fazem Vídeos aí Dessa natureza Por mais Que a gente Tente fixar A câmera A não ser No para-brisa Porque aí ela Prega ali Pronto Mas qualquer outro Canto que a pessoa Coloca aqui Tem vibração Acontece Já comprei um monte De elástico Que você põe elástico Para cá Põe elástico Para lá Amarra aqui Amarra ali E ainda dá vibração Porque o caminhão Está em movimento Mexe Eu vejo comentário Às vezes Num canal de moto A pessoa está andando Ali Papapapá Mas você balança a cabeça De mais lá para cá Eu fico tonto Não consigo ver nada Aí você passa muito rápido Pô O cara está dirigindo a moto O cara está no corredor O cara está andando a moto O cara tem que ficar Com o pescoço duro ali Você tem umas coisas sem noção E repito Às vezes Quando você deixa Um tipo de comentário Exigindo Posso te garantir Você passa vergonha Porque isso só mostra O tamanho da ignorância Da pessoa Porque se a pessoa Sentar um pouquinho E analisar Pô O cara está em cima Do caminhão O cara está fazendo isso O cara está fazendo aquilo Realmente não deve ser fácil Porque o trabalho Não é fazer filme O trabalho É dirigir Tem esse Tem esse pequeno detalhe Se o meu trabalho Fosse fazer vídeo Filme Seria diferente Aí tinha uma Uma estrutura aí na frente Aí teria um carro Ali na frente Com a câmera apontada Para mim Aí teria Todos os organizadores Aqui Aí tem toda aquela Parada cinematográfica Que eles tem Aí seria completamente diferente E mesmo assim Às vezes a gente Olhando aqueles vídeos Lá do Estradas Mortais Aquela coisa lá Mesmo que a estrutura Que eles tem E tudo mais Você ainda Alguns focos Alguns pontos Você ainda vê vibração Ainda Porque o cara Está dirigindo É normal É a coisa mais que normal Vamos virar aqui A esquerda Depois a gente pega Ali aquela Vai ficar um vídeo Comprido aí Mas é nóis Tem a galera Que gosta de vídeo Mais comprido Tem aqueles Que gosta de vídeo Mais curto Esse vai ser Um daqueles Compridos Vamos até lá Olê 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 Olha o da feira Todo iluminado Aqui é sal A gente passou Aqui um monte De vez Ali tem o aeroporto Mas o que eu quero Filmar É a barrela Que vai estar lá É aquilo Que eu quero Mostrar E depende também Tem uma parte Que eles carregam Ali Que está no cimento Eu espero Que a minha carga Esteja lá Mas se não Se for lá No meio Daquele Daquele lixão Lá Onde Está tudo Esparramado Os ferros Com madeira Com isso Com aquilo Com máquina velha Com grua Velha Ali é bravo E choveu E choveu Pra caramba Teve um monte De acidente Lá Pra dentro De Londres Ali Mas muito Muito acidente Mesmo Está falando No rádio O tempo todo Aqui Acidente tal Acidente na cegada Tal Acidente na rua Tal Acidente na avenida Tal Acidente na rodovia Tal Trânsito bloqueado Por carro Por tal Por tal Eita Eita Hoje Eles me colocaram Aí no local Local Sinceramente Não é que Eu sou muito fã Mas Vamos fazer O local Lá pra empresa Saí lá de baixo Lá do porto Lá de casa Vim aqui Pro F Brasil Descarreguei Agora eu vou Lá nesse Baltic Baltic E recarregar Fazer uma carga E voltar ali Pro F Brasil De novo Hoje Eu estou Nessa Nesse Ping pong Aí É o trampo De hoje E lá embaixo Lá eu gosto De ir Quando tem Pra dormir Pra dormir É bom Pra caramba Porque é paradão Bem caladinho Ainda mais Com um tempinho Assim Chovendo Aquela chuvinha Batendo em cima Da cabina E lá Não passa Muito carro Nem nada Bateria Da GoPro Acabou Aí os pretenciosos Aí ó Já vou avisando As baterias Estão acabando Tem que mandar Mais bateria Mais um pacotinho Manda umas 4 5 baterias Já que você está Pretendendo Manda pra cá E manda outra câmera Também Porque aí Pra fazer as manobras Fica legal Que eu prego uma aqui E prego uma lá Fica show de bola Cuidado aqui Tá escorregando Tá escorregando E eu tô achando Que eu vou carregar De baixo de chuva Ela parou lá Então tia Vai Parou ali Parou todo mundo Esse que é o legal Da Inglaterra Todo mundo para Não vem Não vem o senhor Aqui pode vir Não 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 pode Eu tô aqui esperando Não vem vem Aí fica todo mundo Parado na rotatória Vem vem Não não pode vir Pode vir Pode vir Nos outros lugares Entra todo mundo Ninguém para Todo mundo entra Prá 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 É 30 milhas Por hora Tem um monte De radar Aqui também 30 milhas Que são aí 48 49 quilômetros Horário 7 milhas 4 milhas Onde é que era? Vai mais pra frente ali que tem que virar aqui, é a direita Aí começa aquela estrada apertada Esperando que esse trator não vá pra lá Eu espero E ele virou lá mesmo Agora vai ficar na minha frente ali Sem choro Não, não é aqui não, é na outra E vamos socar ali no meio agora E o cara vai fazer Cooper Debaixo de chuva Tá certo Aqui é a parte boa Aqui é a parte fodástica Que eu gosto, né Eu gosto dessa estradinha aqui Acho boa Só tem que tomar cuidado, né Ela é muito, muito estreita A relação A questão aí da sequência de vídeos aí Quando geralmente Ele sai meio picotado aí Aí sai um hoje, sai outro daqui dois meses Isso aí é mais É falta de tempo, galera Só faltou o tio com A tia com o triciclo Ai, ai, ai Tia E eu não tô vendo lá Tia, tia do céu Tia, tia do céu Deu? Deu Bora Ah, já falei várias vezes aí Que tipo assim Eu organizo Pra Colocar um por dia Né Como tá saindo aí Uma verdadeira novela Eu vou gravando Colocando na memória E depois Entre uma pausa E outra Entre Pausa noturna Ou pausa Do No almoço Eu tô descarregando E quando eu vejo Que dá tempo Aí eu coloco eles Pra fazer edição Vem, pode vir Porque senão Não dá pra Pra ir mantendo Esse ritmo Né, justamente Às vezes Quando eu faço Ele mais comprido Que aí eu divido Ele em dois Ou três pedaços Como tá na memória Às vezes eu coloco um E que aquela correria Doida do dia De aí Eu esqueço Do outro Às vezes mais pra frente Quando não tem tempo Né Às vezes quando eu tenho Mais tempo Eu faço edição De dois, três, quatro De uma vez Deixo lá já pronto Na memória E aí quando não dá Pra mim Editar Eu vou lá e peço Quando eu quiser E coloco Aí às vezes Ele sai meio picotado Sai um O episódio de hoje Né Quebrado E o outro vai sair Uma semana É questão de tempo Tempo, tempo Porque É correria Né Às vezes a gente Para também O cansaço Tá tão grande Que Tipo assim O cara só arrasta A bunda aqui do banco E vai aqui pra trás Aqui né Ou quando eu volto Pra casa Arrebentado mesmo Tipo assim É tomar banho E cair na cama Né Aí eu vou lá Pego o primeiro Que eu vejo Lá da memória Lá que já tá editado E pronto Carrega ele no canal E já era Ó o Volvo do F Brasil E dois Ó Carregadinho Eles vindo aí Dois Bom que eu encontrei eles agora Aqui né Que eles tão indo pra lá Pra descarregar lá E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá fudido, né? Tchau, tchau. 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 E aí, vai entrar. E agora vamos sujar o caminhão. Vamos fazer uma coisa Vamos entrar aqui Pelo menos já vou sair lá do lado No jeito da balança Passar por aqui Aí talvez o que eu vou carregar Vai ser um desses aí Ali, aqui, tendendo os galpões também Vamos ver qual que vai ser A boda vai ser sair lá Para ajeitar tudo Ia estar tudo intocado Tem ninguém aqui fora Vamos pesar ele E aí E aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tem um ali já esperando Um pouquinho mais para frente Não, está de boa Vamos colocar Vamos colocar A nossa capinha de chuva Vamos descer lá para a gente Pegar o peso E nem para parar agora Olha o peso vazio dele 15.740 Eu tenho que levar para eles lá Que eles vão anotar Já está escrito aqui 15.740 Acho que eles já estão na pausa do almoço Não sei porque Pô, está tudo sumido Vamos encostar aqui E vamos lá Um escritório lá Para dar referência Para dar carga Aqui já deu Tocar na pausa E vamos lá Vamos lá Vamos lá carregar agora Bora Vamos lá carregar Bora Olha só a água Vamos dar um balão aqui Ainda que aqui Acho que não sei se tem um buraco Pelo menos tinha, né Agora não sei se vocês arrumaram ali Não está essa água aí Vamos dar um Vamos dar um balão aqui agora Um buraco aqui Vou ver se tem Tem mais não Um balão Bom, aí Aí é Aí é bom, aí Olha, tem um carregando ali Eita Eita Nós Só que eu não entendi O que ele vai querer fazer Porque o ferro meu Aqui lá, né No meio daquela Aquela bagunça ali Ele vai pegar sozinho Talvez eu acho que ele vai pegar lá O ferro lá E vai arrastar ele pra cá Pra apoiar em cima É a única Esse lugar aqui é muito sujo Muito bagunçado O que eu acho que ele vai pegar Aí tem as madeiras aqui do lado A única vantagem é que nós não vamos sujar os pés Porque está aqui no asfalto O bom é que não é lá naquele fundo Onde eu passei Ele vai pegar os primeiros Vamos puxar aqui um pouquinho para frente Vamos ajeitar as madeiras ali Depois ele vem para trás E dá-lhe chuva E aí Mas vai carregar de 2, aí é mais rápido. Ajeitar só isso aqui porque vai ser 12 metros. Então é mais curto, né? Que deve dar. Vamos lá para a primeira. Vai. Vou pegar só duas. Vai. 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 Talvez eles vão carregar de um lado só, eu espero, porque se não tem que ficar virando pra lá e pra cá, aí é Freud. E aí Bom, a primeira base já foi, vamo lá. Olha aí que bosta. Eles deveriam tirar isso daí. Olha aí. E aí 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 Quando não é chuva é poeira Quando não é poeira é chuva Como é que faz? Ficar em casa nós não pode E voltamos Ele que deveria tirar essas madeiras de cima E as empilhadeiras não é igual Porque uma tem os braços longos Outra tem o braço curtinho Então vamos lá Outra tem o braço Aí, deu Tá bom? Ah, só foi duas Ainda bem Vamos voltar ali Vamos puxar aqui pra frente E vamos dar uma rézinha ali Ou melhor, vamos pesar Aí eu amarro lá atrás É melhor Aí eu paro ali pra gente, pra me amarrar Vamos ver quanto que deu de peso Vamos ver quanto que deu de peso Vamos lá ver quanto que deu de peso Tem o meu lixinho aqui Aqui tem uma lixeira 41.560, olha lá, ó 41.560 Quase 42 toneladas Tudo E dá uma lixo E dá uma lixuva Agora vamos encostar ali no Um canto ali pra gente amarrar A operação de amarramento Vocês já conhecem, né? Vou parar bem aqui no meio Onde tá mais limpo aqui E não tem o lago ali, né? Pra me amarrar aqui É nóis Vai lá levar o papelzinho lá pra Pra ele conferir, né? O peso E ele vai imprimir lá a nota pra gente E agora nós vamos aqui pra encerrar o vídeo Morrei pra caralho, cara Cê tá todo molhado O pé chega e tá Bom Como já estamos carregadinho Vamos sair fora daqui agora Vocês tá pronto pra cima, pra baixo Vocês vão Tão Todo molhado Mas não é pouco não, viu? Muito Vamos ver a velha aqui Pra enxugar E agora para, né? Depois já Agora diminuiu bastante Ah, tem uma ponta de um ferro Tá saindo pra fora Ai, meu Deus do céu Ferro, né? Arame, né? A pontinha do arame tá saindo lá Vamos encostar aqui E vamos lá empurrar ela pra dentro Não é muito não Mas também não é pouco não Vou mostrar pra vocês Ah, pega só uma luva Perigoso pegar um ciclista Alguma coisa, né? Aí Você é a carga imundíça, né? É a famosa carga imundíça A câmera é molhada Mas é nóis, então Amanhã, com certeza Na gravação de amanhã Se a gente ainda estiver vivo O cara vai estar com 49 graus de febre Temperatura 14 graus Não é que tá tão quente, não Não é que tá muito quente, não Pra J, ela tá ali Esse aqui, né? Ela dá a força Olha lá Bora, tio, hein? Já parei mesmo 12 e meia Só com as três Alguma coisa A gente já tá lá no No Olha A gente vai tá lá no cliente Pode descarregar E é nóis Essa curva aqui não dá nem pra ver E essa Galera, é nóis Ali ó Beijo na palpa Se inscreva no canal E deixa seu like Compartilha o vídeo Com a campada de vocês No meio tempo aqui Eu vou enxugando Porque enxuga não é com X Nem com CH É com panda Então eu vou enxugando aqui Falta agora os pés Nossa, o pé molhado Tem coisa pior que pé molhado De frio Fumam Is it too late now to say sorry Coast to coast Is it too late now to say sorry Because I'm missing more than your body Country album coming soon Is it too late now to say sorry I know I know that I'll let you down Is it too late to say I'm sorry now Coast to coast Coast to coast O pé molhado I know your body Lastly Like